Eu tenho a opção de intervalo protegido, então eu posso proteger um determinado intervalo para que não seja alterado. Olha só, se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção Páginas e Intervalos Protegidos. Proteger intervalos para controlar quem pode editar dados específicos na página. Então imagina que eu estou com um documento, esse documento está compartilhado com várias pessoas, porém, eu não quero que seja alterado algum intervalo dentro dessa página. Então eu posso clicar aqui em adicionar uma página ou um intervalo. Vou inserir a descrição aqui, nesse caso, vou inserir a descrição das disciplinas. Eu não quero que as disciplinas sejam alteradas. E nesse caso, eu vou selecionar um intervalo aqui. Clico para selecionar um intervalo de dados. Vem aqui, clico e seleciono. Bom, então já está aqui o intervalo. Ele pegou da página 1 e pegou as células. Isso porque eu tenho apenas uma página dentro dessa planilha. Se eu tivesse mais páginas aqui, ele poderia pegar outras páginas. Então aperto OK. Definir permissões. Esse intervalo, ele vai ser protegido. Eu posso mostrar um aviso ao editar esse intervalo. Simplesmente eu quero só que mostre um aviso. Que a pessoa, ela não deve editar. Ou eu posso restringir quem pode editar esse intervalo. Olha só. Eu posso marcar a opção aqui. Somente eu posso editar esse intervalo. Ou eu posso personalizar, que nesse caso, eu tenho duas pessoas que estão adicionadas, compartilhadas a esse documento. Eu posso dizer quem vai ou não ter acesso a esse documento. No caso aqui, a minha conta, ela não permite eu tirar, desmarcar, porque eu próprio criei o documento. Eu que estou fazendo a configuração. Agora eu posso desmarcar aqui para a segunda pessoa que tem esse arquivo compartilhado. Certo? Então fica a critério seu aí, se você quer permitir ou não determinadas pessoas a fazer alterações. Nesse caso, como eu não quero que ninguém altere nada, eu posso deixar aqui que somente eu posso ter permissão para editar esse intervalo. E marco como concluído. No caso do Excel, eu posso colocar lá uma senha para proteger o intervalo. Mas aqui é bem mais interessante, porque eu posso ter várias pessoas colaborando no mesmo documento. E ainda assim, eu posso determinar quem são as pessoas que vão alterar ou não esse determinado intervalo. Então eu tenho o intervalo das disciplinas, que eu não posso alterar. E eu vou aqui criar também o intervalo dos bimestres. Bimestres, vou colocar aqui, bimestres. Apertei Enter, ele já me passou para a página aqui, mas eu não selecionei o intervalo dos bimestres. Eu vou clicar aqui, apagar o texto. Clico para selecionar o intervalo. E vem aqui, selecionei o intervalo. Já apareceu para mim, página 1 do C2 até o F2. Aperto OK e alterar as permissões. Nesse momento, vou marcar também que somente eu posso alterar essas colunas. Clico em concluído e concluído. Então já está aqui, de forma bem simples, eu consigo bloquear o intervalo e determinar permissões para quem pode alterar ou não. E isso é um recurso fantástico do Google Planilhas. Então já está aqui, vamos lá.